Fala pessoal, um beijo no coração, nossa, nós estamos viajando mesmo por Duque de Caxias, hein? Hoje, terça-feira, dia 31 do mês, com esse limpador trabalhando sem parar aí do parabrisa, eu quero convidar a todos vocês a fazerem um tour comigo até o bairro do Doutor Laureano, eu não vou rodar todo o bairro do Laureano, eu só vou lá até a praça, tá bom? Então venha comigo, Doutor Laureano, Vila São Luís, pra você que me acompanha aí da Bélgica, dos Estados Unidos, da Alemanha, e até aqui mesmo de outros estados brasileiros, do Ceará, de Fortaleza, de São Paulo, das cidades vizinhas, venham comigo conhecer um pouquinho da cidade de Duque de Caxias. Essa aqui é a rodovia Washington Luís, BR-040, é exatamente onde nós estamos localizados, no quilômetro 119, nesse momento. Caramba, arrasei com as informações agora. Então, nós vamos agora entrar no bairro do Doutor Laureano, por aqui, na entrada que nós chamamos do Carrefour. Então, é essa a entrada que nós iremos fazer agora. Vocês podem observar ali o Habibis, talvez as imagens não correspondam muito bem, porque está chovendo um pouquinho e o vidro fica um pouco embaçado, né, gente? Então, nós estamos agora em direção ao bairro da Laureano, aqui já parou um pouco a chuva, hoje eu estou acompanhado da minha digníssima esposa, Sayonara, que em breve iremos estar produzindo um conteúdo maneiro aí para a gastronomia, é, em breve. Então, boa noite aí, amor. Olá, pessoal, boa noite. Bem, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, essa aqui é a Rua Expedicionário... Não, não, né? Qual o nome dessa rua aqui? Aqui no Geraújo, Expedicionário aqui no Geraújo. Aqui no Geraújo, amor, aqui no Geraújo, é lá na 5 de maio. Ah, é? Então, aqui é o José Amaro, né, não? Não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir que rua é essa andando mais um pouquinho. Esqueci. E aí nós vamos caminhando e vamos conversando um pouquinho. E vocês vão observando aí o nome da rua. Vocês sabem, se a gente errar o nome da rua, pessoal, vem pegar a gente, né? Eu ia entrar por aqui, não sei se eu faço, eu vou entrar por aqui, né, velho, pra ir com o Laureano. Vou fazer isso, gente. Vou fazer isso. Vamos entrar aqui na Santos Dumont. Isso. Tá bem de noite. Como vocês podem ver. É o caminho por dentro mesmo, pra gente poder passar, literalmente, no Doutor Laureano. Se nós virássemos aqui à esquerda, iríamos para 21 de abril ali na praça. Mas nós vamos continuar reto aqui, fazendo o percurso do ônibus 21 de abril. O ônibus 21 de abril passa por aqui também. Lá na frente ele tem a subida da Igreja São Jorge. Mas hoje, como eu disse, nós iremos até a praça do Doutor Laureano. Lá no Hospital do Ouro. Vamos ver se nós conseguimos ver pessoas na fila também. Vem comigo. Tá bem escuro aqui, hein? Alô, prefeitura. Quero agradecer a todos os inscritos no canal. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Instagram. E acredite que eu vou te falar agora, tá? Até no YouTube. O nome é o mesmo, Engenho do Porto Duque de Caxias. A gente fica um pouco preocupado, né, gente, que tá de noite. Nós moramos na cidade do Duque de Caxias, mas precisamos também aproveitar o que tem de melhor na nossa cidade. Olha, aqui, como vocês podem ver, já tem gente ali na fila, ó. Tão vendo ali, gente? Já tem gente na fila, de guarda-chuva. Eu sei que isso incomoda. Mas cá entre nós é a oportunidade, é a condição que a pessoa tem de correr atrás de um serviço público, de um atendimento. Tá? Não quero nem filmar muito, mas já tem gente aqui na fila pra poder ser atendido. No dia de amanhã, pra você que me acompanha de outros estados, o Hospital do Olho é um hospital federal. Então ele pega todo o Brasil. Tem pessoas que vêm até de outros estados. Pra poder... Poderem serem consultados aqui. Aqui é a Praça do Dr. Laureano. Eu vou seguir mais um pouquinho à frente, pra gente já encerrar esse vídeo. Aqui é o Dr. Laureano e essa é a rua, Dr. Laureano também. Tá bom, gente? Eu acho que é isso mesmo. Se faltou muita coisa do Dr. Laureano, comenta aí que eu vou buscar maiores informações depois. Vamos passar aqui no... Na Fundec, ó. Passamos agora na Fundec. Não sei nem se está funcionando. Depois vocês comentam aí se está funcionando ainda a Fundec. Fundec do Boechar. É, meu irmão. Do jornalista que morreu. Aí fizeram uma Fundec e colocaram o nome em homenagem a ele. Tá bom? Um beijo no coração. Sejam bem-vindos à página Engenho do Porto Duque de Caxias. Espero que vocês tenham gostado desse Minutour. E uma semana abençoada a todos nós. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Até aqui, nos ajudou o Senhor. Valeu!